A Majestade do Samba Eu fui pra ver, pra ver quem era chegando a terra, porque era um cantando assim A Majestade do Samba chegou, chegou, e cantando assim A Majestade do Samba chegou, chegou, mas eu fui pra ver, pra ver quem era chegando a terra, porque era um cantando assim A Majestade do Samba chegou, chegou, e cantando assim A Majestade do Samba chegou, chegou, eu fui pra ver, pra ver quem era chegando a terra, porque era um cantando assim Foi pra ver, pra ver quem era chegando a terra, porque era um cantando assim A Majestade do Samba chegou, chegou, eu fui pra ver, pra ver quem era chegando a terra, porque era um cantando assim Era porque ela chegando, era porque ela chegando a terra, porque era um cantando assim Obrigado.